Mais uma vez, a gente volta com uma caixa de 50 dólares comprada por esse meu amigo. Muita gente aí nos comentários me perguntaram, mas quem é esse amigo? É aí do Japão? Não, é um amigo meu que entra na minha conta, loga nela e compra algumas coisas aí do Brasil pra mim. E aí fica uma coisa muito estranha, porque ele sabe dos meus gostos, ele sabe de todas as coisas que eu tenho interesse. No entanto, é diferente, pois você não sabe o que vai ter dentro dessa caixa. Eu fico muito curioso, mais até que vocês, quando acontece isso. Mas aí também tem um problema, às vezes eu fico pensando, e se sai um item que eu não sei o que é? E eu falo uma besteira, tipo, o que é isso? E falo que é um negócio que é outra coisa, que pode acontecer, né? Porque muita coisa nesse universo dos games a gente não sabe. Só que aí depois eu fico pensando, isso é a graça do negócio, né? Você abrir lá e de repente ter uma surpresa muito grande. Esse lote me surpreendeu, porque ele tá cheio de quinquilharias lá dentro. Quando eu peguei, ele tinha muita coisa se mexendo lá. Então não pode ser somente jogos, porque os jogos ficam bem acondicionados e não tremem tanto e não fazem barulho. Até tremem, mas não fazem barulho, porque geralmente as lojas acondicionam um jogo de cada vez. Então eles ficam envoltos num plástico e não fazem tanto barulho. Mas no caso dessa caixa, tá tendo bastante barulho. O que será que veio dessa vez? Então vamos abrir pra matar essa curiosidade. A mesma forma que eu fiz nos outros vídeos, eu coloquei a caixa com a tampa virada pra vocês, pra câmera, pra gente poder ver juntos o que vai sair. Vamos lá. Caramba, quanta coisa. Eita. Um Mega Drive 2. O Mega Drive 2 eu não tenho ainda. Então já foi uma coisa muito legal. Eu não tenho esse modelo do Mega Drive 2. Ele tá meio sujo, né? Mas aparentemente tá tudo certo com ele. Eu já falei isso em outros vídeos, mas eu volto a repetir. Esses modelos 2 ou Slim, no caso do Super NES e no caso do Playstation 2, eles são mais caros do que os primeiros modelos. Porque aqui no Japão, quando algum aparelho é lançado, ele é logo vendido. Diferente aí do Brasil, que quando ele é lançado, ele é lançado muito caro. E aí todo mundo espera sair uma versão mais barata. E geralmente as versões Slim são mais baratas. Aqui, quando acontece um lançamento, o preço é meio que padrão, 300 dólares. E quando é lançado uma nova versão, ela também é um pouco mais barata só. Só que quem quer comprar o aparelho, já compra no lançamento. Então, esse Mega Drive 2, ele numa loja, custa mais de 50 dólares. Então, só esse Mega Drive já valeu o lote. Apesar que ele tá bem sujão. Mas, né? Outro Disk System. Outro Disk System Lose, também tá sujão pra caramba. Mas é outro Disk System. Disk System, que vocês estão ligados, ele é o leitor de disquete do Famicom. O NES, aqui do Japão. E não serve qualquer disquete não. Tem que ser o disquete da Nintendo. Muitas pessoas me perguntaram isso. Se um disquete moderno, ou um disquete atual, ele funcionaria aqui. E já digo que não. Por causa das ranhuras escritas Nintendo, essas ranhuras são como travas. E aí, só funciona discos que são da Nintendo, propriamente dito. Tá aqui, mais um Disk System. Vieram dois Famicoms, as fontes dos videogames, os cabos. Ó, aqui tenho dois Famicoms Bang Gold Edition e tem duas caixas. Eu não sei bem se os Famicoms vieram luz e as caixas ali não tem nada. Ou se tem alguns Famicoms naquela caixa lá também. Porque são duas caixas, vocês estão vendo aqui, né? E aí tem as fontes, os cabos e tudo mais. Mas aqui, ó, tem dois Famicoms. Dois Famicoms bem feinhos, bem feinhos. É mais 50 dólares. Fontes. Isso aqui é uma fonte de Game Boy. Isso é uma fonte Nintendo. Essa fonte do Mega Drive. Essa fonte também é uma fonte da Nintendo. Ó, o cabo do Mega Drive, pra você colocar na TV. Fonte original, olha aqui, ó. Do Super Famicom. Aí sim, hein? Controle de seis botões do Mega Drive. Isso aqui é bem carinho, hein, de você comprar. Carinho não. Digo que é uma questão de 8 dólares, mais ou menos. Isso aqui é a parte de cima, que vai encaixada em cima do Famicom, que é do Disk System também. Essa parte aqui é acoplada no Disk System e a parte de cima aqui, acoplada no Famicom. Virar aqui pra vocês, ó. Vocês veem que tem três caixas. Uma do Super Famicom lá no fundo. Uma de Famicom aqui e a outra de Famicom também. Aqui já tá rasgada a caixa. Será que elas vieram com alguma coisa? Ou será que os aparelhos estão ali? Essa aqui, ó, a caixa tá bonita. A caixa tá bem bonita. Tá até mais bonita que a minha. Aí, ó, veio um Famicom aqui. Mas o Famicom tá bem amarelado também. Só que não veio fonte, cabo, nem nada. Mas também os cabos vieram todos ali, né? Isso aqui é a caixa clássica do Super Famicom, né? Tem umas coisas balançando aqui dentro. Vamos ver. Eu acho que tem console sim, porque tá bem pesadinho. Veio manual. O manual tá em perfeito estado aqui, hein? Veio um Famicom. Um Super Famicom. Ele não tá em muito branquinho. Mas ele tá razoável. Veio dois controles. Um controle aqui, ó, tá bem bonito. Apesar de sujo. E o outro tá bem judiado. E veio também, ó, o conector da antena. Tá aí, ó. Super Famicom. O último item aqui, ó. Outro Famicom. A caixa toda estourada aqui. Mas, vamos lá, né? Olha só, gente. O Famicom tá branquinho. Que beleza. A fonte deve tá lá no meio, né? Os cabos, mas veio também o adaptadorzinho FF. E ele tá bonito aqui, ó. Bem bonitinho, bem branquinho. Ó, veio o manual dele também. Geralmente, o manual não vem. E esse aqui tá bonito mesmo, hein? Eu acho que ele tá parecido com o meu outro que tá na caixa, que ele também tá bonito. Esse aqui também, ó. Vale mais de 50 dólares. 50 dólares aqui no Japão dá pra comprar esse Mega Drive aqui. Em uma loja. Então, esse leilão já valeu a pena. Esse lote já valeu a pena por causa desse Mega Drive. O controle de seis botões também é um controle bem valorizado. Então, também valeu muito a pena. Aquele Famicom branquinho também foi uma coisa muito legal. Os outros itens que vieram são itens relativamente baratos. Principalmente esses Famicom, os mais amarelados. Eles são vendidos a 5 dólares. Aqui é algo muito barato. Disc System também é algo muito fácil de encontrar. Essas fontes também, elas são fáceis de encontrar. Nos Junk, elas são separadas com umas fitinhas coloridas. E cada uma tem um valor entre 2 a 5 dólares. Mas esse lote foi interessante porque vieram vários aparelhos. E eu gosto desses aparelhos aqui, né? Porque fazem parte da história. Então, é isso. O que vocês acharam desse lote? Apesar de terem vindo coisas comuns, eu fiquei muito feliz. Porque eu não tinha esse modelo número 2 de Mega Drive. Mas, como sempre, o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Valeu a pena esses itens por 50 dólares? Ah, e não se esquece. Me segue lá no Instagram e no Twitter. Arroba Vitori Sui. Que eu posto fotos desses itens. E de itens que ainda não mostrei aqui no canal. Então, me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.